Fica no Maranhão, o segundo teatro mais antigo do Brasil. Sua história começa em 1815, em pleno ciclo do algodão, onde dois comerciantes portugueses decidiram edificá-lo para assistirem o que era visto na época na cidade de Lisboa, em Portugal. Com 206 anos, o Teatro Arthur Azevedo já foi palco de diversas atrações importantes. Para celebrar a longevidade deste espaço cultural, foi desenvolvida uma programação diversificada, que vem acontecendo desde o dia 29 de maio, de forma presencial e online. Vim na terça-feira, conheci todo o teatro e achei interessantíssimo. Inclusive aquele lustre lindo. Gosto dos compositores, gosto de ver a orquestra tocando, gosto de prestar atenção nos instrumentistas. Um teatro com 206 anos de história e preservado dessa forma, com reinaugurações, com reformas, é uma coisa inigualável, indescritível. A gente tem que valorizar isso, está de parabéns ao povo do Maranhão. A programação da semana de aniversário do teatro é totalmente gratuita. Na última quarta-feira foi lançada a visitação virtual, intermediada pelo professor Regis Oliveira. Além disso, houve apresentações importantes, como da orquestra João do Vale. E do espetáculo sobre as áreas futuros. Inúmeras apresentações já passaram por aqui, 206 anos, é muita história. E a gente acaba entrando no circuito das grandes produções, não só estadual, não só nacional, mas também internacional, por conta desse equipamento cultural que nós temos aqui no nosso estado. Hoje, o Teatro Arthur Azevedo é mantido pelo governo do Maranhão, por meio da Secretaria de Estado da Cultura, que preserva esse tombamento arquitetônico e cultural tão importante para o Maranhão e o Brasil. O que é isso toim pode med時as? É isso porque eu não sei. Obrigado.